Música Fala aí galerinha Quem fala que eu, com outro hito, eu queria pensar um vídeo pra vocês Vamos jogar o DOOM, hein É um jogo brasileiro, galerinha Um sós likezinho Que mais que tem? Eu tinha uma PTBR Um sós like brasileiro, galerinha Eu tô jogando a versão de PC, tá galerinha Então, vamos lá Tá, a gente escolhe o nome Escolhe o nome Ah, eu tô indo a sinal Tirador de Elite Tá, recruta Ah, engraçado Tá, isso muda os atributos, tá galerinha Arconstituição Ali Tem pontos de vida, vigor, energia Espada de escudo Oh, olha Tem duas mãos, hein Fiz o machado Tirador Tirador Eu vou de Hum Hum Eu vou de atirador, hein Interessante Beleza Ah, escolhi a cor da armadura Ah, escolhi a cor da armadura Hum Hum Vamos deixar ela no original mesmo Hum Hum City Deu pra mudar de cor? Hum Tá Não, deixa branco mesmo Ok Dolmen é um cristal cuja radiação possui propriedades interdimensionais Esse cristal torna as membranas que separam os universos mais finas Fazendo com que diferentes realidades colhidam Uma fissura interdimensional apareceu na estação de mineração em Ravion Prime E toda a instalação foi infestada por criaturas e sabe-se lá o que mais Precisamos conter os efeitos dessa catástrofe antes que seja tarde demais Sua missão é ir para a estação de mineração em Ravion Prime Exterminar as criaturas e trazer amostras e cristais Para que possamos estudar meios de conter incidentes futuros Você será teletransportado para a estação Providenciaremos suporte tático Mas uma vez dentro da estação, você estará por conta própria O teletransporte será turbulento devido à interferência Contamos com você para conter essa crise Preparando o teletransporte em 3, 2, 1 Bem-vindo a Ravion Prime O teletransporte será turbulento devido à Ravion Prime Comandante, responda O que houve? Alguma coisa interferiu com o teletransporte Nunca vi leituras como essas Tem certeza de que estou no lugar certo? Se as leituras estiverem corretas, você está na área de descarte Nos mantém informados sobre o seu progresso E estamos aí, hein, galerinha Olha Esse aqui tem um... Ah, não Esse aqui... Galerinha, esse aqui é... Esse nomezinho aqui Já entregou, tá? Escopiaram o do MasterFest mesmo Tá? Copiaram o mesmo Vifre Tá, temos o sangue Temos barra de vigor Ataque forte Ataque fraco Cura É, vamos ter que mudar esse comando aqui Porque... Pra atacar aqui é meio complicado, né? Ok Bom, galerinha Eu resolvi trazer esse jogo Porque... Foi um lançamento aí E agora... Que saiu a versão de PC Tá, galerinha? Então... É... Então eu resolvi trazer a versão de PC Pra gente ver de qual é que é Travar o... Muito bem Não, vamos a... Vamos a... Quer trocar pra arma Ou... Usamos poder de elemento, hein? Vamos lá Vamos lá Tem um recurso ali, hein? Cadê vai pegar? De esquerda Tem um recurso ali, hein? Tem alguma passagem Tô jogando pra primeira vez, tá, galerinha? Então... Ok Tá Eu quero usar... O rifle Ah, quando a gente fica parado A gente esquiva pra trás automaticamente Só se eu colocar pra frente a esquiva, né? Hum... Só pra usar a arma Tá, usamos o gelo aqui Ah, tem que mirar ali pra poder... Ah... Ai... Tá, peraí Ah... Eu tô jogando a manete, galerinha? Pra mim tem que estar primeiro, tá, galerinha? Mas eu vou jogar no... Teclado Porque jogos assim Ah... Barreira Ah... Usa essa bateria aqui Uau Ah... Ah... É... Ah... 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 Ah, essa cura gasta aquela barrinha azul ali, que seria humana, né? Eu lembro que tinha alguma coisa aqui. Beleza, catalisador de aço de raio. Bom, eu vi que esse jogo tem armas, né, galerinha? Então, qual que corre nesse troço? Ah, eu vi alguma coisa ali. Dá pra passar? Tem quantidade de munição? Não, gasta aquela barrinha de magia, então. Hum, então a arma é basicamente infinita. Massa. Gostei, hein? Agora pra onde, hein? Beleza, combate à distância. Ai, é que pesado também com a arma. Como que é um jogo, seus like, a gente sabe que vai ter armadilha. A gente sabe que vai ter... Encontrei um transmissor. Enviarei um sinal. Veja se pode sincronizar. Decodificando. Então, esse aqui não vai ser nosso salve, né? Vai ser nosso salve. E aquela fogueirinha também, né? Do Dark Storm. É, meu amigo, você não morreu muito bonito, não. Deixa eu só ver se tem alguma coisa por aqui. Tem pra lá. Mas eu só quero ver pra cá. Deixa eu ver o que que tem. Tá esperto aqui, porque a gente não sabe se tem inimigo, né? Tá, eu tinha... Atirado em alguma coisa aqui, né? Tá bom. Se tinha, já foi. Tá, a gente tem... Nosso equipamento. Temos aqui nossos status. Tem bastante coisa. Ai, tem pontos de vigor, pontos de energia, suplementos de energia, constituição, resistência e energia, força, perícia e ciência. Bacana, tem minhas habilidades ali. Modo de energia. Ah, modo de energia. Então, o meu modo de energia é de gelo. Bacana. Ah, nova geada. Estilharço congelado. Combo extra. Deve ser da arma. Tecnologias. Temos aqui humano. Temos aqui humano. Viviano. Quero ver aqui. Não, peraí. Calma aí. Tá. Quero mudar aqui os comandos pra bater, né? Porque... Aqui não vai... Não vai ralar, né? Meu amigo. Aí. Não, peraí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Bloqueio. Pode deixar. Espalho de arma. Pode deixar. Da reator. Meu amigo. Isso não é fácil não, hein? Nip. Difícil configurar, hein? Poxa. Tá, agora... Correr. É, correr aqui não... Vai dar muito certo não, né, meu bacana? Isso agora tá no meu agrado. Beleza. Aí, aí sim. Não. Não. Beleza. Beleza. Ah, tá. O foco... Ele desfoca se você tiver muito... Ah, vem não. Congelei. Congelei. Aquela barrinha ali, galerinha. É o tempo que ele fica congelado, ó. Beleza. Opa. Tem um negócio amarelo ali, hein? Subir aqui. Não dá. Não dá. Tá. Correr é bom, mas vamos dar uma desvaiada, nossa, o que você fez ai meu amigo? Ele é bem pesado tá galera, ele é bem pesadinho esse cara Deixa eu ver se eu entendi a cura então Tá então vou ter que mudar o comodo da cura aqui galerinha Tá, reator e cura Aqui, aqui Ah, reator, o reator, bateria Tá, eu só não entendi porque que esse aqui não quer ficar no... Beleza Beleza Agora sim Hmm Tem que ter inimigo ali Vou com calma sossegado Acho que caia aqui dali, não cai Tá Tá, essa arma ela não mata, ela só deixa ele mais lento, é uma vantagem né Beleza Beleza Ah, a gente tem um contra-ataque Ah, a gente tem um contra-ataque É É, se você tá ali Ah Ah, os ataques... Nossa Ah Ah Ah, não, mas dois, dois não dá né Ah 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 Tá, então esse ataque que os bisque aí eu não tenho defesa Ah 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 Ah, esquiva, meu amigo. Esquiva. É bem fortinho esse vermelhinho, tá, galerinha? Uma coisa que eu percebi aqui também, galerinha, é que ele... Ele não é rapidinho, rapidinho, não. Mas, tipo, os comandos estão respondendo um prim. Mas ele não é rapidinho, não, tá? Eu vou achando que ele... O cara é rapidinho, mas não é, não. Beleza. Como é um jogo só sliker, hein? Eu gosto de jogar mais na calma. Aí vocês podem jogar da forma que vocês acharem melhor. Tem gente que gosta de ser rambo, né? Eu já prefiro... Minha tranquilidade, tranquilo. Sem desespero. Vamos carregar ela. Esses três pontinhos, galerinha, é um ataque pesado, tá? Morre congelado. Beleza. Muito bom. Tem um por aqui, né? Deixa eu olhar pra cima. Eu vou matar que é vermelhinho, mas eu antes eu quero só grantir que não vai ter mais ninguém. É, fô. É, fô. Você tem que ficar esperto com foco, tá, galerinha? Porque o foco aqui é meio traçoeiro. Porque ao mesmo tempo que tá focado, ele do nada, ele desfoca. É, fô. Fô. Oi. Porra são apenas muitos筒. Bê,рон. Porra. Nome? Nome? Eído. A gente me recupera aqui. Vamos ver o reator ali. A gente vê o sangue, né? A gente tem uns status ali, tá galerinha? Vocês estão vendo ali, ó. É esse status aqui, ó. Nós estamos usando as habilidades aqui, ó. Como que eu ativei o reator, né? Aí a gente tem a nova geada. Temos o estilaxe de congelamento. Combo extra. Aqui que nós temos tudo com gelo. Ó, esse aqui é bom, hein? Projetil. E energia, né? Se você tá protegendo ali, deve ter uma coisa muito boa. Não tem. Bem lento pra descivar, viu? Bem lento mesmo. Bom, mas faz parte da galerinha. Morrer nesses jogos assim. Faz muita parte. Bom, que bicho vermelho ali não... Por enquanto não. Não dá por enquanto. Cuidado, peraí. Deixa eu... Teleporte. Eu quero um teleporte. Aqui o comando já não funciona. Não posso usar? Não. Não posso usar? Vai. Eu, hein? Tem uma bugada ali. E aí? Não. bom como que eu sei que vai ter dois aqui morre muito obrigado que tem um barulho do alto certeza que eu vou pular aqui vai dar uma merda algum bicho vai sair vamos vamos vou vai não 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 Eu lembro que tinha um mais forte aqui, né? Beleza. Deixa eu ser lento. Pô, eu deixei ser lento, né, meu irmão? É bacana. Hum, tô começando a sacar esses movimentos seus. Opa. Devagar. Não se preocupem não, galerinha. Esse vídeo vai ser um pouco maiorzinho porque realmente... Eu tenho que jogar na calma. Tô a fim de... Tá. Deixa eu ver se depois de conver... rever essas... Não, não tem como. Vai... Aí. Claro, o movimento lento é seu. Ok, ah claro, o movimento lento é seu. O que é isso? Beleza. É, tá meio sem arma aqui, né? Ok. Ah, ele, 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 ele. E tal aí? E é da mãe! Isso! Nossa, ficou lento. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Bom os lojas não são rápidos Galerinha Ai pra cá E aí 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 Nossa cara Isso é muito bacana hein E aí 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 Negócio vermelho Ah tinha que ter né Tinha que ter se não tivesse aqui Tem que ter Tem que ter armadilhas Tem que ir com calma galera hein tem um ali a peças a gente corre a gente dá um outro golpe um golpe duplo ainda bem que eu matei aquele aqui uma coisa lá embaixo é só esperando pra eu ir né eu tô sem arma aqui beleza tem muito barulho aqui tem 3 ovos ali tem um cuspidor ali e aí e aí opa será que ele me viu não posso me regenerar tem um painel ali e aí e aí e aí ahhh tem outro caminho ali e aí 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 Ah... A vida... Olha, eu achei que era algum comando, alguma coisa, mas não é. Doido pra me matar, né, velho? Não pode deixar você me encurralar. E aí E aí Ainda não posso regenerar? Maravilha! Opa! Beleza! O que é isso? Tô detectando o sinal adiante. Qual o nível de ameaça? Enorme! Maior do que qualquer coisa que já enfrentou até agora. Se certifique de estar pronto e equipado pro desafio. É, né? O que você tem aqui é? O que é isso? Então, aqui, já é pra boas fights. Por que você tá vermelho? Eu vou evoluir aqui e tentar ver se eu consigo chegar no chefe. Você quer evolução mesmo? É para lá. Tá, vamos... Visão de força também, né? Hum... Energia... Esse negócio de entrar nessas capas, assim, lembra muito Dead Spacer também. Tá, o que a gente tem aqui? Estilhaço de gelo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quero ver com a minha arma. Tá, minha arma já tem estilhaço de gelo. Deixa eu ver aqui. Não vai melhorar muita coisa, né? Aqui já tem as outras armas. Fórmula. Metralhadora. Escopeta. Hum... Escuto. Ah, aqui já dá para craftar outra coisa, hein? Oh... Dá para fazer um? Restituição. 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 Resistência. Ah, já dá para craftar, hein? Então, galera, a gente mata os monstros, colhe o recurso e a gente que vai craftar a armadura. Hum... Esse bônus aí a gente não tem, né? Ou tem? Ah, não! A gente tem um bônus para craftar. Físico ácido. Tem dois desses, né? Gelo mais 13. Beleza? Feito oral, dá para fazer? Vai faltar Pernas também vão faltar Braço Braço Nós podemos aumentar aqui resistência Até então isso aqui só aumenta as defesas né Mais duas Beleza Ok A fabricado de escudo não vai compensar A espada larga Essa espada larga Vai ser espadão né Até então não dá para fazer mais nada Precisa de recurso Ué não posso equipar não? Ah eu tenho que ter mais um de resistência para poder equipar Tá certo Só para dificultar né Tá certo Deixa eu ver quantos eu tenho de resistência aqui 3 Não sei Tá pedindo quantos de resistência Mais um Tá certo Como sempre nada é de graça nesse jogo Tudo Tudo Tem uma coisa Sempre tem uma coisa Sempre tem uma coisa Tem uma coisa Que tchau Mas não tem uma coisa É que se fosse um de Kansas Sem uma coisa É uma coisa É uma coisa Tchau É, o gelo não dá muito dano neles aqui não É, o gelo não dá muito É, o gelo não dá muito É, o gelo não dá muito Não Não dá muito É, o gelo não dá muito 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 É, o gelo não dá muito O gelo não dá muito É, o gelo não dá muito É, o gelo não dá muito Não dá muito Não dá muito O gelo não dá muito É, o gelo não dá muito O gelo não dá muito É, 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 o gelo não dá muito Não dá muito, não dá muito É, o gelo não dá muito Tá, eu vim aqui É, o gelo não dá muito É, o gelo não dá muito É, o gelo não dá muitozar Estão melhorando o nosso status né, o que importa, o peitoral vai precisar de... Engraçado, aqui já é o outro né, se dá para fazer, vamos fazer. Físico, acido alim, vou usar, vou usar tudo né, vou usar tudo, beleza, sou o peitoral que vai faltar. Olha, eu esqueci de olhar o que ele exigia hein, constituição. Ah, preciso de mais dois, ah tá bom, tá certo. Então cada um vai pedir alguma coisa né. Pronto, pronto, eu não estou não, não é mais... Ah, aqui já pode ir com muitos jogadores. Mas como que não está operacional ainda né, então ainda não dá. Ah, aqui já não vou dar boas fights né. Ah, deixa eu ver o que que tem aqui. Eu quero ver que a portinha ali, o que que tem? Ah, beleza. Se eu morrer aqui não vai dar tanta merda. Ah, deixa eu ver. Sacanagem hein. Surgiu três bichos ali, sacanagem. Bom, mas enfim, a gente liberou ali, a gente já pode voltar ali. Pode voltar lá atrás e ir o pano até poder ter recurso suficiente para encarar o boss né. Fazer um recurso ali. Fazer um recurso ali. Fazer um recurso ali. Ah, por isso que eu não vi você você estava na parede. Oh, mira perfeita Tão importante aqui Olha, de onde veio aqueles dois, hein? Oh, foco, eu morri por causa de você, foco Aí eu fico tuspindo essa porcaria Oh, meu Deus Ah, claro! Claro! Ah, não consigo subir? Ah... 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 Boa galerinha, passamos, passamos mais que o tempo aí do vídeo E vou deixar vocês com esse finalzinho aí de vídeo E não tem o pessoal ali, próximo memoramento 923, é não vai dar para usar o outro dragzinho Deixa eu ver se, ao menos dá para criar alguma coisa Tem para criar Opa, parece um outro escudo hein Bom, mas enfim galerinha, acho que é isso aí É um jogo que cada um joga de um jeito né, mas Vou falar para vocês, tipo Ele responde bem os comandos aqui, mas ele não é rapidinho não tá galerinha Ele é bem lentozinho mesmo Vocês vão sentir uma lentidão com ele Então É um jogo de paciência mesmo Pô, então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Ou não Deixem no comentário, vão jogar esse jogo Vão apoiar os desenvolvedores brasileiros aí E Não esqueçam também De Divulgar o canal aí Não esqueçam de se inscrever Dar um tapa no like E é isso aí galerinha Totoro Heitokiri Sai Niki Falou Até mais Suuuui Suuuui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?